Fala galera, sou o Fai Baladeiro da Banda Baladeiros e quero te dizer o seguinte, agora você pode curtir um pouco mais do nosso trabalho aqui no projeto Minha Banda na Cultura. Agradecer à Rede Cultura de Comunicações e também ao BAMPARÁ pelo apoio ao músico paraense, à cultura paraense, hein? E se possível, fique em casa. Se for sair, use máscaras e sempre lavar muito bem as mãos. Um grande abraço, vem com Baladeiros, um grande beijo. Tchau, tchau. Eu quero te amar, pela luz da madrugada, sinto falta de você, a saudade, a dor que mata. Amor, meu amor, tô te querendo. A tua vida eu quero ter, tá ilumina. Amor, meu amor, tô te querendo. A tua vida eu quero ter, tá ilumina. Patrocínio BAMPARÁ, realização Academia Paraense de Música, co-realização Cultura Rede de Comunicação, parceria Sindicato dos Músicos do Pará, apoio Secute Governo do Pará. Onde tem Pará, tem BAMPARÁ. Tem BAMPARÁ para fazer seu dinheiro render e seu tempo também. É só acessar um dos nossos canais digitais para pagar contas, conseguir crédito, fazer transferências, recarga de celular e até imprimir seu cartão na hora. BAMPARÁ, seja cliente e tenha todas as facilidades de um banco inovador. E você, tem BAMPARÁ? BAMPARÁ. Onde tem Pará, tem BAMPARÁ.